Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisado hoje lançou os desafios da semana 3, aí da temporada 8 E toda semana tem uma recompensa secreta E a recompensa dessa semana é uma categoria, ok? Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 3 Você vai ganhar essa tela de carregamento aqui E ali no canto esquerdo tem desenhado a categoria secreta Ela fica em cima de uma escada Essa escada fica bem perto do vulcão na coordenada I4 do mapa Onde eu estou indo aí no vídeo, tá? Exatamente nesse local onde eu estou dançando na beirada da escada tem a categoria secreta E para desbloquear você só precisa completar todos os desafios da semana 1 até a semana 3 E obviamente ter o passe de batalha pago, ok? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil Deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos Para eles ficarem sabendo o local exato da categoria secreta dessa semana 3 Para eles uparem o passe de batalha o mais rápido possível Então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui! E aí E aí E aí E aí Tchau.